Música O da Bahia chorou O da Bahia chorou No dia que a capoeira de Angola Perdeu seu protestor Essa partinha foi embora Oxalá foi quem levou Lá pra terra de Aruanda Mudar de Babalaô Perimbal tocou Iuna No toque triste de dor Já que a poeira foi jogada Ao som de uma triste canção Na volta de um mandingueiro No futuro do coração E não ouve na Bahia Pra quem não gosta desse refrão Que vai lá menino Mostra que o mestre ensinou Mostra que arrancar a planta Mas a semente brotou E se for bem cultivada Dará bom fruto e bela flor Ai, 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 ai Olha joga bonito que eu quero aprender Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mandei, talha, meu sobrá Mandei, mandei, mandei Mandei, talha